Nós, do MDR, fizemos várias ações voltadas ao fortalecimento da maturidade institucional do órgão. Destaco inicialmente no nosso programa de fortalecimento de governança, que por meio de mais de 50 planos de ações nas áreas de comunicação, gestão de pessoas, tecnologia de informação, segurança de informação, licitação, promovemos melhorias em todas as áreas. De forma que hoje nós estimamos que o nosso índice de governança e gestão, medida pelo Tribunal de Contas da União, ampliou em mais de 40% em apenas um ano. Fomos pioneiros na implementação do programa de gestão. Nós reformulamos a estrutura do Ministério, saímos de 99 para 477 cargos exclusivos para servidores. Nós promovemos um projeto de capacitação que envolveu um mestrado profissional na UNB para mais de 20 servidores, um MBA executivo na Fundação Getúlio Vargas, de 40 vagas. Fechamos parcerias de mais de 100 vagas na Fundação Dom Cabral, em cursos de liderança. Foram outras inúmeras parcerias. Mais de 50% dos nossos servidores foram capacitados em grandes instituições do Brasil nesse último ano. Implementamos um processo de excelência em gestão e planejamento estratégico. Com a participação de mais de 180 servidores do nosso Ministério e das vinculadas. Criamos um portal da estratégia onde a sociedade pode enxergar todos os resultados avançados do Ministério e criamos, de fato, uma cultura de gestão estratégica. Em apenas dois anos, nós conseguimos uma economia de 31 milhões com uma melhor performance nessa gestão dos contratos. Recurso que foi suficiente, por exemplo, para fazer as nossas capacitações. A gente conseguisse executar 100% das obras e, mesmo com uma dotação orçamentária muito inferior daquilo que a gente precisava, a gente conseguiu fechar o ano sem nenhuma obra de atraso por falta de pagamentos. A prestação de contas. Há pouco mais de 12 meses, nós tínhamos um passivo de mais de 5 mil processos pendentes de análise. E com a simplificação de processos, o fortalecimento das equipes e a uniformização das nossas normas, nós conseguimos reduzir em mais de 40%. Destaco também a nossa política de riscos que nós implementamos em 2020, aprimoramos nos anos seguintes e hoje a gente tem um comitê interno de governança que todo ano estabelece quais são os riscos que devem ser mapeados e finalizamos também agora em 2022 os riscos estratégicos do Ministério do Desenvolvimento Regional. E, por fim, destaco as nossas ações relacionadas à transparência de informações. A partir da criação de vários sistemas, unificação de base, nós criamos hoje 19 painéis que contêm informações detalhadas dos nossos 25 mil contratos sobre gestão do MDR e que estão disponíveis para toda a sociedade. E eu só tenho a agradecer a vocês, servidores, que foram nossos principais ativos para que a gente realizasse todas as nossas entregas. Obrigado. 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 Obrigado.